Somente Deus Tenha paz pra te dar Somente Deus Deu-lhe a vida pra sonhar Você que fez Que a vida Não é bonita Querendo a morte Deus muda a tua sorte Você Que decidiu A você Deus lhe dá um minuto Para pensar E acreditar Que um novo dia Brilhará Para pensar E acreditar Que a esperança Renascerá Somente Deus Deus Tem a paz Pra te dar Somente Deus Deu-lhe a vida Pra sonhar Você 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 Que pensa Que a vida Que a vida Não é bonita Tá querendo a morte Deu-lhe a vida Deus muda a tua sorte Você 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 Que decidiu A não ver A luz No fim No entorno De ver De ver Da espuma Quando decretou Sua certeza Nesta hora tão difícil Deus te dá um minuto Para pensar e acreditar Que um novo dia brilhará Para pensar e acreditar Que a esperança renascerá E aí